aí galera bora dar aquela almoçada né só de boa restaurante zinho aqui firmeza bora almoçar vamos ver oi de casa oi 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 vou tomar uma sozinha mas espera sair o almoço aí tá certo obrigado bateu o almoço paciente aqui Gosta? Gosta? Gosta pra bobrinha na hora, hein? O primo vem e gosta Porra, na hora Vou mandar a bobrinha pra nós Beleza, galera? Vai ter uma mocinha aqui Firmeza Salve, salve Salve, galera Alex Dex na área Chama que é nóis Aquela almoção Caprichado Azeitinho aí pra nós, né? Que não pode faltar, mano Olha só, hein? Agora eu tô passando bem Tô fazendo um vídeo aqui Agora eu tô passando bem Vou divulgar lá pra galera Vocês querem almoçar e caprichado Como é que chama o restaurante aqui? Caldo Oi? Fui pra casa do Caldo É, o almoço aqui Na Casa do Caldo, galera Almoçar aqui, ó Na Rua da Caixa d'água Aqui em Boa Esperança A Casa do Caldo Olha o almoção Show de bola Almoção aqui na Casa do Caldo, galera Vamos que vamos com o Alex Dex Vai acompanhando o canal aí Vamos que vamos com o Alex Dex Tchau 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 Vou dar um tempo aqui Vou abastecer a moto né E voltar pro trabalho Certo? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos aí É tudo bem simples mesmo né galera Sempre Muito simples mas É o dia a dia, é o rolê de moto É o trabalho, graças a Deus Tamo aí E é nóis galera Vamos lá, vou abastecer a motoca E vou voltar pro trabalho E é isso aí Muito obrigado a cada um que está inscrito no canal Beleza? Muito obrigado mesmo Sempre, sempre agradeço a todo mundo E é nóis Vamos que vamos, Alex Dex na área Porcudinho Salve pra galera do canal Salve pra todo mundo O grupo do Capiroto, salve Tami Osso, Fabiano ST Ney, CB500F Sandro da CAUA7 E vamos que vamos Salve pra todo mundo Geral, mano Geral, geral, geral Salve pra galera lá do grupo Da Kawasaki Ninja No Whatsapp Galera lá pediu um salve Tá salvado É nóis Tô sem Whatsapp esses dias Tô sem celular Mas logo, logo Tô comprando outro Beleza? Vamos que vamos Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Opa, bom Qual que é a maior gasolina que vocês têm? Ué, é só comum É comum? Não tem V-Power Só comum Ah, tá Aditivado até? Não Beleza, tá certo Obrigado, viu Não tem gasolina que eu quero Ah Aditivado 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 Opa, e ae, bom demais? Graças a Deus Põe 50 reais por favor E ae, tranquilaço? Graças a Deus